Fala aí, pessoal! Beleza? Aqui é o Invalo Wheels e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada! Estamos aqui hoje, finalmente, porque foi adicionado mais novidades aqui no Minecraft 1.19 E como vocês sabem, rapaziada, sempre que sai novidades de atualização, eu trago pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mostrando todas elas. Beleza, rapaziada? Então já deixa o seu like sempre no canal e acompanha esse vídeo até o final pra continuar sabendo de todas as novidades. Minha voz tá um pouco alterada porque eu tô todo gripado, com gripe brava, com febre, passando mal. Eu tô muito ruim, galera, então pra não perder aqui a novidade, tô gravando pra vocês esse vídeo, tá? Mas eu tô muito ruim mesmo, então releve aí minha voz meio alterada. Rapaziada, vocês sabem que foi adicionado ao Minecraft 1.19 novos mobs, né? Nesse caso, foi adicionado ao jogo aqui os novos sapos e reproduzindo eles com erva marinha, você consegue tá gerando aqui os ovinhos de sapos e depois que eles chocam, eles geram aqui os girinos, que são os filhotinhos do sapo, tá? Basicamente, esse aqui é o novo mob que chegou ao Minecraft. Porém, foi adicionado ao jogo três novos blocos da mesma categoria, porém com variações diferentes, pessoal, que se chama Frog Light, ou luz de sapo, que tem a cor verde, a cor amarelada e a cor arrocheada, galera. Porque tem três tipos de variações. São variações que você consegue tá pegando através de um esqueminha que eu vou mostrar pra vocês. Mas em resumo da obra, pessoal, o que que é o Frog Light? Como vocês acabaram de ver aqui, a própria tradução se chama Frog Light significa luz de sapo, galera. E, obviamente, a principal função desse bloquinho aqui é gerar iluminação em uma parte mais escura do mapa. Bom, rapaziada, acabei de encontrar aqui, então, uma caverna bem profunda. Vou colocar, então, aqui uma luz de sapo. Olha só que bacana, né? Você pode ver que ela gera essa iluminação aqui bem forte, por sinal. Ela é como se fosse aí uma Glowstone, um bloco de oceano luminoso, porém, é uma nova variação de bloco de luz que você tem aqui no jogo, né? Tanto na cor rocheada, quanto também na cor esverdeada ou também na cor amarelada. A amarela se chama Ocry, a verde se chama Verdante e a roxa se chama Pearly Sand Frog Light. Vale a pena, pessoal. Inclusive, mencionar um detalhe aqui, que essa lâmpada, ela não é colocada conforme você coloca a posição. O posicionamento do bloco, você pode ver que o bloco tem umas rajas, né? Por exemplo, as rajas aqui, ó, tá mais pra cima. Se eu colocar um outro bloco aqui em cima, olha que bacana. Você vê que ele muda o formato, ele já passa a ser, em vez de um bloco vertical, ele passa a ficar horizontal. Isso aqui não muda conforme você coloca a posição do bloco. Isso aqui, na verdade, muda de forma aleatória, tá, galera? Então, você pode ver que algumas ficam pra cima, outras ficam pra baixo. E olha só que bacana, a cor não altera o formato da posição do bloco, e sim, o lugar mesmo no mundo onde ele é colocado. Aí vocês vão perguntar, Wilson, como que eu faço então pra conseguir agora pegar esse novo bloco que chegou ao Minecraft, pessoal? É muito simples, tá? E aí, meu pequeno gafanhoto, já pensou em desenvolver os seus próprios jogos, criar o seu jogo do zero, divulgar, ganhar dinheiro com isso, ou apenas por questão de diversão? A Dunk Coat está oferecendo um mega curso, atualmente o maior curso de desenvolvimento de games da internet inteira, custando 95% mais barato do que qualquer curso presencial. Curso com certificado, com garantia que se você não gostar do curso, eles te devolvem todo o seu dinheiro. E o acesso do curso é vitalício, ou seja, pra sempre, você vai poder ver em qualquer lugar, garantida pela plataforma Hotmart. E o mais bacana, nesse curso você vai aprender a criar jogos como Minecraft, vai aprender as melhores engines do mercado, sendo que até o final do curso, você vai ter desenvolvido com eles mais de 5 jogos diferentes, além do conteúdo adicional que é incrementado ao longo do tempo. E o mais bacana é que o curso é tão bom, mas tão bom, que a nota dos alunos é uma das maiores da plataforma Hotmart, ou seja, o que você está esperando? O mercado de games está crescendo muito, então torne-se agora um grande desenvolvedor de jogos e comece agora a criar o seu próprio jogo. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, beleza? Vocês sabem aqui que os sapos do jogo, eles odeiam, por exemplo, os slimes. Ó, se eu girar aqui pra gente um slime grandão, um pequenininho aqui no chão, eles vão atacar os slimes pequenininhos e vão matar todos eles. Girando aí, pessoal, como vocês conseguiram ver, ele vai lá, pessoal, mata os mini slimes e aí eles conseguem estar pegando e fazendo as bolinhas de slime dropar no chão, porque os sapos, eles não gostam dos slimes, tá? E o que vocês talvez não saibam é que temos o slime verde no jogo, que faz uma bolinha, mas também temos, pessoal, aqui o Magma Cube, isso mesmo, rapaziada. Então, meus amigos, atualmente, pra você conseguir estar gerando esses blocos de luz, você tem que fazer um sapo, ir pro Nether e matar aqui o Magma Cube. Olha que interessante, ó, ele bate no Magma Cube, pessoal, e gera o bloquinho de luz, olha só que legal. Além também, pessoal, de dropar aqui o bloco, a bolinha de magma, tá? Olha que bacana, ó, vou gerar aqui mais magmazinhos aqui no chão, ó. Aí, pessoal, eu gerei aqui, então, alguns sapos, eles dão a linguarada aqui nos blocos de magma, nos mobs de magma, na verdade, e eles geram aqui pra gente o nosso bloco luminoso, nesse caso aqui, o Awkward Fog Light. Então, você vai ter que pegar um sapo, jogar ele no portal de Obsidiana, empurrar ele lá pra dentro, pra poder matar os magmas e gerar, pessoal, esse bloco de luz. Inclusive, você consegue estar fazendo a farm desse item aqui, jogando sapos aí, naquele spawner das Bastion, que gera magma infinito. Mas, enfim, o Wills, tá, eu consegui, então, pegar aqui a luz amarela. E como que eu pego, então, nesse caso, a luz verde e a luz roxa? Pessoal, é muito simples, tá? Você vai ter que fazer um sapo de cada raça matar o magma. Por exemplo, o sapo aqui, ó, que gera no bioma normal, que é o sapo alaranjado, ele gera a luz alaranjada. Agora, pra você conseguir gerar as outras luzes, você vai ter que pegar as outras raças de sapo. Por exemplo, o sapo da neve e o sapo do deserto. Vejou, rapaziada, estamos aqui, então, já em um bioma de neve. Olha que bacana. Ó, vou, então, gerar, pessoal, um sapo aqui no bioma, vocês podem ver que o sapo tem a cor esverdeada. Eu vou, agora, pessoal, gerar aqui o nosso magma cube, né? Versão mini, porque eles só atacam os magmas menores. Aí, pessoal, olha que bacana. Eles atacam os magmas e conseguem gerar aqui, pessoal, o bloco verde de luz, que é o frog light awkward, se não me engano. O verdante, na verdade. Então, rapaziada, como vocês conseguiram ver aqui, não tem muito segredo, tá? Basta fazer um sapo atacar um bloco de slime pra conseguir gerar essa lâmpada. Eu achei, meu, sem sentido, na verdade, fazer um bloco de luz através desse método. Eu acho que poderia ser diferente você no bioma de pantono, coletar algum tipo de bloco ou planta e craftar esse bloco aqui. Porque foi mais sem sentido, né? Tipo, matar um slime e aí gerar um bloco de luz grande é estranho isso aqui acontecer. Mas acontece, né, galera? Aqui, pessoal, bora, então, pro nosso último teste. Vou gerar aqui, então, um sapo no bioma quente, ó. Acabou de gerar aqui, então, um sapo branco. E vou soltar aqui, agora, alguns blocos de magma cube. E aí, pessoal, olha só que bacana, os sapos vão agora mordendo os magma cubes de lava aqui no bioma de savana. E eles vão gerando aqui pra gente, agora, o bloquinho roxo, que é o Pearly Sand Frog Light. Muito legal, rapaziada. Temos acabado, basicamente, de descobrir aqui todas as formas de gerar esse bloquinho roxo novo aqui do jogo, pessoal. É o novo bloco de iluminação aqui do Minecraft. E uma das utilidades que você pode ter com esse novo tipo de bloco aqui adicionado ao jogo de luz colorida é que você consegue estar usando com mais variedades aqui os blocos de cores nas suas construções. Por exemplo, em vez de você, antigamente, utilizar Glowstone, uma decoração roxa, pra não ficar descombinante, você agora consegue, por exemplo, utilizar esse bloquinho roxo aqui de iluminação. E a mesma coisa, pessoal, vale pra outros tipos de blocos aqui, ó, com tonalidades diferentes. Você consegue estar usando esse bloco aqui, esse material, pra poder, meus amigos, criar aí iluminações diferentes nas construções mais variadas possíveis, ó, porque cada tipo de bloco combina com uma cor de bloco, né? Faltou só o bloco azulado, mas, na realidade, eu acho que a Lanterna do Mar já cumpre a função, né, de ser um bloco luminoso na cor azulada. Porém, então temos aqui agora um bloco luminoso na cor amarela, na cor roxa e na cor verde, galera. Mais uma adição no jogo que vai, de fato, complementar e deixar o jogo bem mais interessante. Agora, uma coisa que eu sinto falta, de fato, é que esses blocos aqui, por terem cores diferentes, eles não iluminam com cores diferentes. Eu acho que eles poderiam dar, sim, uma tonalidade de cor diferente no ambiente. Por exemplo, o bloco roxo deixar as coisas um pouco mais arrocheadas, o bloco verde também deixar as coisas mais arrocheadas, mas isso não acontece, tá? Você tem apenas aí a adição de iluminação com o bloco, inclusive, ele é um bloco sólido, tá? Então, por ele ser um bloco sólido, você consegue, por exemplo, estar colocando escada apoiada nele, alavancas, coisas que você não consegue fazer, por exemplo, com o bloco de glowstone, ó. Você não consegue estar alavancando e até você consegue apoiar. Mas você não consegue, por exemplo, apoiar escadas aqui no bloco, ou redstone também, ó. Você não consegue fazer passar energia para o bloco de glowstone, já que nesse bloco você consegue, olha só que bacana, fazer passar energia, tá? Então, meus amigos, basicamente isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Vou mostrar para vocês aqui a adição dos novos vlogs, que é o Froglight. No momento, só chegou apenas essas adições aqui dentro do jogo. E se você quer saber novidades de mais coisas que foram vir chegando aqui no Minecraft, já sabe, né, meus amigos? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para geral, e sempre que servem as novidades, está aqui para vocês aqui um vídeo no nosso canal. Vejo vocês na próxima, beijo de coração e tchau!